Música O segmento de veículos comerciais leves no mercado brasileiro vem ganhando importância a cada ano. Nos últimos 10 anos o segmento quadriplicou de tamanho. Ele vem confirmar o nosso compromisso com essa estratégia. É a complementação do portfólio para que os nossos clientes sejam cada vez mais atendidos de forma customizada. Música A Argentina é o nosso centro de competência de comerciais leves e nós temos um investimento planejado em torno de 170 milhões de dólares. E isso tanto para aumentar a linha de produção, a capacidade produtiva desta planta, como também trazer novos produtos que complementem o nosso portfólio e as soluções ofertadas para o transporte, tanto de passageiros e mercadorias na distribuição urbana. Portanto, as novidades para as vans de passageiros são as versões 17 mais 1. E 20 mais 1, e nessa vale o destaque que é o principal modelo, é o único no mercado, exclusividade Mercedes-Benz para atender esse número de passageiros e com a garantia de fábrica. No lado de carga, nós temos duas novidades também, o furgão de uso misto e o furgão envidraçado. O destaque é que vale para o furgão de uso misto, mais uma vez uma exclusividade Mercedes-Benz, atenta às movimentações desse mercado, entregando um produto pronto para transportar até 6 passageiros e um volume de carga de 7,8 metros cúmulos. Mais uma vez, o nosso compromisso em oferecer segurança, qualidade e durabilidade aos clientes que confiam em nossa marca, a solução ideal para o transporte urbano de cargas ou passageiros.